Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. O que eu vou falar com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Numismática Brasileira. Bom pessoal, vamos ter um vídeo bem especial hoje, tá? É sobre a moeda BC 40 anos. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, que abriu o vídeo aqui, é que eu quero que você preste atenção no vídeo até o final, tá? Porque se você não prestar atenção no vídeo até o final, tu vai simplesmente procurar o meu contato e você vai entrar e você vai acabar não tendo negócio, você vai acabar ficando frustrado. Porque eu sou um colecionador que coleciona, eu tenho uma coleção específica, pessoal. Então, quando você não entende o vídeo, você acaba se frustrando, né? E eu não quero que aconteça isso contigo, tá? Primeiramente, eu vou reto ao assunto. Essa moeda aqui, pessoal, olha só, ela é uma moeda de R$1,00, que no ano, pessoal, de 2005, a Casa da Moeda fez comemorativa aos 40 anos do Banco Central. Aqui na parte do seu reverso, a gente tem o grafismo do Marajoara no seu bordo, temos aqui a constelação do Cruzeiro do Sul, número 1, a palavra real e a data 2005 aqui embaixo. Ela tem a borda serrilhada e aqui no seu universo, a gente tem a escrita na borda Banco Central, Banco Central do Brasil, 40 anos, tá? Aqui nós temos a imagem do banco e as letras BC, né? Banco Central, tá? Bom, pessoal, essa moeda aqui é o seu núcleo de aço sinopis e o seu anel é aço revestido de bronze. Tem 7 gramas e 27 milímetros, beleza? Essa moeda aqui, pessoal, no catálogo, como vocês podem ver, ela teve uma tiragem altíssima, tá? Essa minha aqui, eu tirei do sachê e comprei do rapaz do sachê e budei na minha coleção. Na época, eu paguei uns R$60, tá, pessoal? Flor de cunho. Circulada, pessoal, em torno de R$2. Mas eu não preciso de moeda dessa circulada, porque eu mesmo já guardei nesses anos todos muita, muita mesmo, pessoal. Eu tenho realmente um pote cheio só delas guardadas. Então, se você tiver uma normal em casa, eu não vou te comprar, porque eu já tenho, tá? Mas eu vou te explicar as que faltam, pessoal, porque eu sou um colecionador de anomalia. Todo mundo sabe, ou de variante, tá? Primeiro, pessoal, a que eu estou comprando, olha só, preste atenção nos valores agora. Olha aqui, pessoal, o catálogo está aqui, tá? Reverso horizontal e reverso invertido, certo, pessoal? Olha aqui, reverso horizontal e reverso invertido. Aqui estão os valores. É essas que eu quero, não é as normal. Olha só, eu vou mostrar o que é uma reverso horizontal. Tu vai girar ela aqui para frente, tá? Aqui, perdão, em 180 graus ela está normal. Se ela ficar em 270, é reverso horizontal. E se ela ficar em 90, ela é reverso horizontal à esquerda e reverso horizontal à direita. Essa aqui é R$30 que eu pago, tá, pessoal? Circulada R$30. E se ela fizer esse giro aqui, pessoal, ó, tá? E ficar de cabecinha para baixo assim, ó, em 360 graus, essa aqui, pessoal, eu vou pagar R$50, tá? R$50 na reverso horizontal, R$30 na reverso horizontal e R$50 na reverso invertido. Mas faça o giro nas suas moedas na sua casa, pessoal. Tu não vinha aqui no privado que é 100 pessoas por dia. E daí, ah, o Jonas falou que compra e não compra. Eu nunca fiz um vídeo de uma moeda que eu falei que eu compro e não comprei. Porque as pessoas que entendem mal, não todas, né? Mas sempre tem uma meia dúzia de pessoas que não gostam de olhar o vídeo. Só assistem ali no começo e vão correndo lá. Então, ó, eu tô procurando a reverso horizontal e reverso invertido. R$30 eu pago assim e R$50 eu pago assim. Outra coisa. Tá bom, manda vir a moeda. Tá bom, vai pagar os R$150? Não. Eu falei que eu pago R$30 assim e R$50 assim. Ah, mas eu quero R$150. Então, olha, eu já faço o vídeo com o valor que eu pago, entendeu? Eu não vou pagar mais do que eu falei no vídeo. Então, tu só entra em contato se você aceita a oferta. Beleza, pessoal? Eu não quero parecer grosseiro, entende? Só que, às vezes, eu posso estar ganhando tempo em ajudar uma pessoa, em estar auxiliando. E aí, a pessoa, ah, então eu não vou te vender. Eu quero R$150, mas eu expliquei no vídeo, amigo, que é R$35, R$50 assim. Ah, então não sei o quê. Vai, vai, vai. Já nem vou falar a palavra que me dizem aqui. Porque senão eu acho que o YouTube até me bloqueia aqui a humanitização desse vídeo. Tá? Se eu me dizer o que as pessoas me dizem quando eu falo algo. Mas eu falei R$30. É, você é uma de vaca, seu filho. Não vou falar palavrão porque o Patinho Jorge está aqui aprendendo, né, Patinho Jorge? E eu não vou estar aí poluindo a mentezinha do Patinho. Eu ouço e guardo tudo pra mim e descarto no lixo, né? Então, pessoal, você assistindo aí, tu tem que saber. Ou quer ou não quer. Ó, vai ficar aqui pra aparecer, Patinho Jorge? Fica mais pra cá, Patinho Jorge. Tá? Ou, ou assim R$30 ou assim R$50, ok? Não concordando com os valores, tu já sabe que eu não vou aumentar valor. É isso que eu posso pagar e eu já estou dando minha oferta máxima aqui, tá bom, pessoal? Outra coisa, pessoal. Eu vou estar mostrando agora aqui enquanto o vídeo está rodando, algumas moedas com defeito. Do lado direito do vídeo eu tirei foto da internet e moedas que me interessam. Tá? Efeito boné, eu pago em torno de R$50, núcleo vazado em torno de R$60. Aqui, pessoal, eu pago R$10 nessa moeda que tiver batida dupla, tá? Ou com um duplicado. Tu puxa com a lupa aqui, ó. Muitas moedas dessas saíram com o banco escrito duas vezes, o central duas vezes. Qualquer batida dupla eu pago R$10 nesta moeda aqui, pessoal, tá? Presta atenção. Ou aqui, que seja do banco central. Eu pago R$10 qualquer uma delas, pessoal. Aí tu pensa, ah, Jonas, eu já vi na internet como que me deu a R$20. Gente, pessoal, como eu vou comprar em grande quantidade, eu vou revender também. Então, uma parte eu vou vender a R$15, a outra a R$20. Eu também tenho que ganhar, tá? Porque eu trabalho com isso, é meu ganha-pão, tá? Então, eu não compro só pra mim, eu compro pra revender. Então, muitos dizem, ah, Jonas, paga metade do valor. Mas é claro, como é que eu vou sentar na família se eu não poder ganhar nada? Bom, falando nisso, pessoal, onde chegou um rapaz, entrou em contato de manhã, veio até minha casa e me trouxe R$900 em moeda. Comprei um lote dele de R$900. Um lojista ia oferecer pra ele R$200. Eu comprei moedas boas dele, paguei R$900 e já tô anunciando no meu Telegram. Ó, se vocês olharem aqui do lado, pessoal, aqui tá um pouco do lote dele, um pouco do meu, ó, aqui do ladinho. Tá cheio, tô separando aqui pros anúncios à noite. Você entra agora no Telegram e você vai comprar moedas com selo de qualidade, tá? Você que busca moedas com selo de qualidade, tu já sabe que é comigo que você compra. Bom, essa moeda aqui veio junto dele, ó, olha aqui, pessoal, ó, girei, reverso horizontal, ó, chegou junto no lote dele, vou botar em anúncio hoje, tá? Então é isso. Ele era aqui da região de Porto Alegre, veio na minha casa. É isso aí, é muita moeda bacana que a gente tem pra anúncios aí. Então, enquanto eu tô falando aqui, tá passando imagens aí, pessoal, do lado direito da tela, de moedas BC que eu quero, tá? Qualquer uma delas eu sento em contato. Não sendo isso, você já sabe que não vai dar negócio, tá? Enquanto eu tô falando, explicando também isso pro sorteio, vai ficar aqui do lado direito, passando imagens das moedas que eu preciso. Bom, pessoal, ó, a R$0.500,00, pra você concorrer a esse sorteio na chegada dos 300 mil inscritos, é só você comentar aí embaixo, hashtag 300 mil, a cada cupom vai pra urna e você vai estar concorrendo aí, tá? Bom, pessoal, o grupo do Telegram tá bombando, muitas vendas mesmo, é material bacana, hoje eu vou botar moedas de R$10,00 lá, pessoal. Moedas estrangeiras a partir de R$10,00 no grupo do Telegram. Você que quer formar uma coleção, não tem desculpa, porque tem moedas a partir de R$10,00 com o selo de qualidade do canal Mundo do Mismático, tá? Caixas e caixas eu tô separando aqui pra nós anunciar preço bom, pra todo mundo ter condições de comprar e formar sua coleção. E aqui no Brasil, juntos, sermos colecionadores unidos, jamais seremos vencidos, tá? Rodou as imagens aí, agora o Patinho Jorge vai nos despedir, o Patinho Jorge sempre vai participar no final, viu, pessoal? No final ele vai dar um recadinho pra vocês, tá? Tá bom, pessoal? Estamos indo lá, então. Obrigado pela participação, se inscrevam no canal do Amigo Jonas, tá bom? Tudo de bom, tudo de bom, tchau, tchau! Tchau, Jorge! Obrigado, pessoal! Fui lá!